Apesar das críticas na Câmara dos Deputados, o governo insiste que a troca de Piscofins por um novo tributo pode ser positiva. Denise Campos de Toledo. O governo aposta na reforma tributária como um dos caminhos para assegurar a retomada do crescimento. Nota técnica divulgada pela Secretaria de Política Econômica sinaliza que apenas a substituição do Piscofins pela CBS pode elevar a produtividade da economia entre 0,2% e 0,5% com ganhos relevantes do PIB per capita que podem chegar a 1% ou equivalente a R$ 345,00, tendo como referência o PIB do ano passado. A nota ainda prevê a geração de 142 e 373 mil empregos. Mas o governo ainda estuda várias outras alterações no sistema tributário que envolvem maior unificação de tributos, o imposto de renda, desoneração e a contribuição sobre transações digitais. É o que explica Guilherme Afif Domingos, assessor especial do Ministério da Economia, que destaca a importância da criação da nova contribuição para assegurar a redução do custo da folha salarial. Aquele trabalhador que recebe até um salário, o seu empregador não recolhe a contribuição previdenciária, que é de 20%. Então, passar de 20% para 15% a contribuição sobre folha para a Previdência no restante dos salários. Cláudio Fristach, ex-economista do Banco Mundial e diretor da Inter-B Consultoria, vê a questão fiscal como um dos maiores entraves para a retomada da economia brasileira, além da pandemia, e prevê sérios riscos se avançarem as ideias de alteração do teto de gastos. Mas acredita que a reforma tributária seria importante em qualquer contexto, embora prefira as propostas já em tramitação no Congresso. Nós temos uma oportunidade de fazer duas reformas fundamentais aqui na frente. Uma, reforma tributária, e acho que já existem propostas muito boas, e uma reforma administrativa, porque o Estado, infelizmente, não cabe na nossa economia e é um Estado que tem muitas distorções e tem muitos desperdícios. Por causa da pandemia, o rombo das contas do governo central chegou a 417 bilhões de reais no primeiro semestre, o pior resultado para o período em mais de 20 anos, com perspectiva de passar dos 800 bilhões até o final de 2020.